Olha aí Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra ser Mesmo assim eu me joguei Aquilo foi o meu pecado Eu me dediquei Sozinho te amei Fiz tudo pra estar do teu lado Mas você se viu Confesso que chorei Relembro as mensagens De quando a gente começou Eu lhe mazelentei Doeu, mas superei Agora olha pra você Vem comigo, canta, canta! Olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter É a lixa do Brasil Expo, compro, avioniste E o sete é o meu diesel Diz que é luxo Mas você sumiu Não peço que chorei Eu lembro as mensagens Que quando a gente começou Eu lhe mais deletei Doeu, mas superei Agora olha pra você Tá começando a sofrer Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter